Oi gente, tudo bem? Bom, se alguém assistiu o meu vídeo passado já ouviu essa minha desculpa Mas é porque eu gravo dois vídeos num dia só Então lá vai a desculpa de novo caso você não tenha assistido o outro vídeo, o vídeo anterior Eu tô resfriada, então talvez você ouça a minha voz um pouco mais anasalada Então desculpa aí gente, mas fazer o que? Faz parte da vida Então o vídeo de hoje é pra falar sobre mais um livro Que é Os Bons Segredos da Sarah Dessen Os Bons Segredos foi publicado pela editora seguinte e eu comprei este livro por dois motivos O primeiro foi por causa da Pan, a Pan Gonçalves Que vocês com certeza aí já conhecem, principalmente quem acompanha resenhas de livro no YouTube E a Pan adora a Sarah Dessen, tem o comentário dela aqui atrás do livro Aí eu pensei, preciso conhecer essa autora, né? Já tá na hora Eu pensei, ah, estou lendo muito thrillers, vou dar um tempinho e vou pegar um livro mais... É, mais tranquilinho E o outro motivo que eu comprei também foi por causa dessa capa maravilhosa Que é uma capa realmente muito bonita, é um carrozéu e os cavalinhos não estão no carrozéu Mas enfim, né? É muito bonitinho e tal Acho que eu tampei o cavalinho aqui atrás, então aqui está o cavalinho também Enfim, é uma capa muito, muito bonita E como a Pan tinha sempre recomendo essa escritora, essa autora Eu pensei que estava na hora de eu adquirir um livro dela Bom, essa história aqui, ela trata na verdade de um drama familiar Eu não lembro de ter lido algo muito sobre isso, assim Que acabava envolvendo toda a família e tudo mais Mas enfim, vamos começar aqui a falar sobre a história Então aqui a gente conhece a Sidney, a história contada por ela É uma menina de 16 anos, é uma boa filha Uma boa amiga, uma boa aluna Ela, assim, não tem nó pronta Sempre de tranquila e tudo mais Só que ela sempre se sentiu meio invisível E um desses motivos por ela se sentir invisível É que o irmão dela, o Peyton Sempre foi um cara muito bonito, que chamava atenção Todo mundo babava ovo por ele Era cheio de garotas Então como ele chamava muita atenção Pelo menos na visão dela, né? Ela acabava achando que ela vivia a sombra do Peyton O Peyton é 3 anos mais velho que a Sidney E quando eles eram crianças, eles se divertiam muito Eram super amigos e tudo mais Só que quando o Peyton foi crescendo Ele foi entrando em algumas confusões De, por exemplo, arrombar a casa Beber muito, usar drogas, essas coisas E algumas vezes a polícia já bateu lá na casa dela Falando que foi pego o irmão dela Não sei o que, blá 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 Começou a incomodar Aí no decorrer disso, o Peyton foi fazer tratamento Numa clínica de reabilitação, tudo E já fazia um ano que ele não tinha entrado em nenhuma confusão Só que, né, gente, acabou que ele decidiu beber num dia Numa noite com os amigos E quando estava voltando pra casa, já bêbado Bateu numa bicicleta E o menino que estava nessa bicicleta ficou paraplégico Os outros acontecimentos, os pais dele sempre conseguiam Reverter a situação e fazer que o Peyton pegasse umas penas mais leves Só que dessa vez não adiantou E o Peyton foi pra cadeia Se a Sidney já se sentia invisível antes Agora ela se sentia ainda mais Porque a família dela vivia em torno do Peyton na prisão Principalmente a mãe dela, que só pensava nesse irmão dela E tentava defender ele E a Sidney ficava indignada Porque, na verdade, ela tinha pena Era do menino que estava paraplégico E não do irmão dela Porque o irmão dela, digamos, que fez por merecer, né? E a mãe dele não, dava um jeito de inocentar, de fazer o irmão dela de coitadinho E isso irritava ela demais, 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 demais E acabava que a Sidney ficava se sentindo culpada Porque ninguém se sentia culpado, sabe? Só ela se sentia culpada Então ela achava que ela tinha que carregar esse peso pelo irmão dela E aí, é claro que na escola que a Sidney ia, já desde a infância Todo mundo conhecia os dois E aí conhecia, sabia da história Então ficava aquele falassado, né? Então a Sidney, né, pensou nisso E também pensou que os pais já estavam gastando demais com o advogado Com o irmão E decidiu que ia para uma outra escola Que ia mudar de escola Que ela estava precisando de uma mudança Então ela foi para uma escola aparentemente inferior A que ela estudava a vida inteira Só que lá ninguém conhecia ela Ninguém sabia da história do Peyton E isso foi ótimo para ela E ela fez amizades com pessoas incríveis Ela começou a ver que ali ela não era tão invisível quanto ela achava E ela se sentia mais à vontade para contar essas coisas Em relação ao irmão dela, à família dela Para esses novos amigos Até porque um deles acabou passando por uma coisa bem parecida Então ela se sentia mais tranquila Mais amparada, né? Então é aí que a trama vai se desenvolvendo Com a Sidney conhecendo novas pessoas Fazendo novas amizades Desfazendo, não desfazendo Mas ficando mais longe daquelas amizades antigas Mas depois, né, voltando para aquelas amizades Conhecendo o namorado Então, muita coisa mudou na vida da Sidney Durante o livro Ela evoluiu com certeza A autora trouxe esse tema para ser discutido Principalmente esse lance de você não guardar tudo para si Que não é bom, né? A gente tem que falar Se tem alguma coisa de errado falar Só que a autora também tratou de um assunto Durante o livro Que é o abuso E aí quando o negócio Eu pensei se agora vai resolver esse lance do abuso Que é muito sério, né? A gente tem que conversar sobre isso Passou batido Tipo assim Ah, resolveu, deu, passou Eu estava esperando algo muito mais construtivo, né? E simplesmente passou assim Ah, tá, tá bom É isso, foi isso e é isso Hum Bom, esse livro tem os seus pontos positivos Como a escrita do autor É um livro grossinho até E é um livro assim Que você até lê rápido Mas você fica esperando o tempo todo Para que algo aconteça E não acontece Pelo menos eu não senti isso, sabe? Eu terminei o livro e fiquei Ai, tá Acabou? É isso? Gente, é isso? É isso mesmo? Eu estava esperando grandes diálogos Principalmente nos assuntos Que é o assunto principal Que é esse negócio de só atenção pro irmão E tudo mais Eu estava esperando um diálogo gigante Maravilhoso entre ela e a mãe dela Alguma coisa assim E nesse caso de abuso Mesmo não sendo o tema principal, né? Como é um assunto muito sério Eu também estava esperando Um diálogo Um desenvolvimento Um fechamento muito melhor Do que o que foi Do que aconteceu aqui Então claro que a gente acaba Se apegando a Cisne Porque ela é uma menina fofa É uma menina querida Sabe? Isso que só quer atenção Quer que a mãe dela e o pai dela Oi Reparem nela Tipo, oi mãe, pai Tô aqui, né? Eu sou filha de vocês também Parem de ficar só pensando no peito Mas dá vontade de socar a mãe dela Tipo, pegar, chacoalhar E falar Minha filha, olha o que que tá acontecendo Como é que tu não tá vendo Tudo que, né? Tá ao seu redor Só que a autora, então É como eu falei Ela trata desses assuntos mais sérios De uma maneira leve Isso é bom até principalmente Pra atingir o público mais jovem Então é interessante nesse caso O romance é um romance esperado Porém é um romance real Então eu acho que isso faz parte do livro, né? Que seja mais real E é um romance que poderia acontecer hoje Tranquilamente Mas é um romance que você já, né? Imagina que vai rolar Mas é claro, então Ponto positivo pra essa questão De não guardar sempre seus, né? Seus medos, suas angústias Seus segredos Se tá incomodando Vá conversar com alguém Porque sempre vai ter alguém pra te apoiar Pra te fazer evoluir nessa questão E o ponto negativo é que nessa parte, né? Na hora que ela vai botar tudo pra fora Conversar com a mãe dela e tudo mais Não tem muita coisa E daí no final Opa Eu queria mais Entendeu? Eu queria saber o que que aconteceu O que que foi Qual foi essa conversa que rolou aí Enfim, não vou ficar falando muito Porque daqui a pouco eu tô dando spoiler, né? Isso não é legal Mas quem leu Me conte o que que achou Se também ficou com essa expectativa Se amou Eu sei que tem gente aí Eu já vi várias resenhas Depois de ter lido Porque eu falei Não é possível Que só eu tenha pensado nisso Então eu vi algumas que se concordam comigo Mas eu também vi umas que amaram Idolatraram, enfim E adoram esse livro Então cada um com a sua opinião Mas sim, eu achei que poderia ser Melhor construído a maneira Da resolução do problema Espero ter falado certo Essa frase aí que ficou meio complicada Confusa e difícil Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês leram Não esquece de deixar comentário Se não leu ainda Fica à vontade também pra perguntar Quem gostou Não esquece de se inscrever aqui no canal De curtir, comentar e compartilhar Muitos, muitos beijos Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau